Encontrei um jeito de controlar a raiva em mim Duvidei dos contos de fadas onde eu era ruim Não devo dívidas, satisfações Posso escolher, questionar sem temer sanções Curado da doença, da padronização Primeiro unidade, depois união Este monstro terrível, forte e invisível em nós Que se alimenta das sombras das pessoas Que querem ser iguais Acha que é messias A destra, minorias É sentimento travestido de guerras culturais Curado da sentença, da polarização Primeiro unidade, depois solução Indivíduo Temos uma boca e dois ouvidos Inversão, conversão Indivíduo Fruto de uma esposa e seu marido Revolução, contradição Indivíduo Temos uma boca e dois ouvidos Fruto de uma esposa e seu marido Fruto de uma esposa e seu marido Fruto de uma esposa e seu marido